Bem pessoal, vamos estar iniciando então o nosso webcast sobre o curso de Pentest em Redes oferecido pela OYS. Esse curso ele visa atingir os profissionais que hoje tem intenção de trabalhar com segurança da informação, deixa eu desligar a câmera aqui. Pois bem, vamos lá, então o que acontece, acho que os senhores têm percebido um pouco aí pela mídia como tem sido alvo as empresas atualmente de ataques de hackers, né? É Diego, eu não sei, não tenho visto, não estou sabendo se está caindo não. Então, voltando aqui para a gente não perder o foco, né? Pessoal, a gente vai ver mais um overview básico mesmo do que se trata o curso, entendeu? Entendeu esse curso de Pentest? Peraí que tem um problema no microfone aqui. Estão me escutando bem aí? Beleza, então vamos lá, deixa eu jogar a apresentação aqui na tela, que eu não tinha feito isso. Bem pessoal, para os que chegaram agora, boa noite. Então, esse curso visa atingir os profissionais de segurança ou os profissionais que querem trabalhar com a área de segurança da informação, tá certo? E é um curso de, acho que é 16 a 20 horas, não me recordo agora o tempo específico mesmo desse curso, mas é um curso excelente para quem quer iniciar na sua carreira de segurança da informação, né? Apesar de você já precisar de ter alguns pré-requisitos para poder estar fazendo esse curso, né? Você já ter uma boa noção de Linux, já é uma boa ajuda para você poder estar fazendo o curso, né? É um pré-requisito, porque quem não tiver alguns conhecimentos de Linux vai estar, infelizmente, é ficar um pouco perdido no decorrer desse curso, tá certo? Então, vamos iniciar aqui, vou colocar aqui do próprio... Vai ter que ser do meu computador mesmo, não vai ter jeito não. Então, vamos lá, vamos começar aqui, vocês poderem conhecer um pouco, né? Saber quem é que vai estar trabalhando com vocês aí futuramente nesse curso para os que vierem a participar do mesmo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Bona, eu sou especialista em segurança de redes. como tem uma breve descrição aí nesse PowerPoint, eu sou entusiasta de software livre desde 1999, né? Com o Linux e distribuições baseadas em BSD também. Já contribuí e contribuo ainda para a comunidade open source com alguns tutoriais, né? Participação em fóruns, etc. Sempre está ajudando os colegas da comunidade livre. Já trabalhei em algumas empresas grandes, né? Que dentro delas aí eu tive a oportunidade de estar prestando consultoria para... Para empresas grandes como o Sebrae, a Sodexo, que é aquela empresa de cartões de alimentação, né? Inclusive a Sodexo sofria muito com ataques de phishing com seus cartões, né? As pessoas sempre tentavam... Tentavam e conseguiam, né? Tá? Fazendo a obtenção dos dados... Fazendo phishing, né? Enviando e-mail falsos para as pessoas. E com o trabalho que eu desenvolvi nessa empresa, a gente conseguiu praticamente zerar essas incidências, entendeu? Que aconteciam de 300 a 500 por mês. Foi quase anulada, né? De 0 a 5. Então foi um trabalho bem interessante, juntamente com essas ferramentas de CIEM, DLP e outras que fazem esse tipo de detecção para incidentes de segurança e de phishing. Hoje eu estou trabalhando numa prestadora de cartão de crédito, que só tive o convite para poder trabalhar nessa empresa agora, porque eles estão querendo virar um banco. E vão virar, né? E aí eu estou fazendo um trabalho nessa empresa para colocar a ISO 27000 em funcionamento para que as normas de segurança da empresa estejam de acordo com o BACEN, que é o que eles exigem para que uma instituição financeira possa virar um banco. Então você precisa ter uma série de pré-requisitos para que isso aconteça. Vai sim, Luciano. Estou gravando aqui. Estou gravando aqui. Depois o Renan da OYS vai disponibilizar isso aí para vocês. Acredito que vai estar no site para vocês estarem vendo depois, para quem não puder participar. Pois bem. Então vamos lá. Agora que eu já falo um pouco de mim aí, vamos passar para o que nos interessa de verdade. O que é o Pentest? Lendo um conceito básico que eu separei aqui para poder estar passando para vocês, sendo bem sucinto. Pentest ou teste de invasão tem por objetivo determinar onde e como sua rede é vulnerável ataques. O mesmo pode ser dividido em passos e fases. Quando são unidos esses passos ou fases, podem se tornar uma metodologia compreensiva de completar o Pentest. Então, quando uma empresa vai te contratar para você estar fazendo o Pentest, para você estar fazendo esse teste de penetração no perímetro dela, ela quer saber até onde ela está segura ou até onde ela está falha. Então, assim, esse teste visa você testar o nível de segurança que essa empresa tem perante ao mundo externo, perante a internet. Porque, pô, hoje, assim, vou falar para exemplificar para vocês, mas todo mundo sabe aqui que hoje ninguém vive mais sem internet. Tudo é na internet hoje. Então, todo cuidado é pouco. Apesar de que muitas empresas ainda veem o profissional de segurança da informação ou esse tipo de atividade, que nós estamos batendo um papo aqui, como custo, né? E não como uma fonte de investimento. Mas ainda tem gente que aposta nisso, né? Que não acha que seja real. Essa questão de hackers, né? De crackers, enfim. Essa galera que gosta de destruir o servidor dos outros, né? Pois bem. Vamos passar aqui, então. Então, assim, pessoal, no resumo, o Pentest é isso, né? É você testar a segurança da empresa para saber até onde ela está segura e onde ela não está. O Pentest pode ser executado em redes locais, na internet, pode ser em centrais telefônicas, em vários tipos de ambientes, né? Vai depender do foco de quem te contrata, o que essa pessoa está querendo, entendeu? E Pentest tem algumas fases, né? Geralmente são quatro a cinco fases. Tem profissionais que falam que são quatro, outros que falam que são cinco, né? E com essas fases, com todas elas completadas, é que a gente chega na definição de Pentest, né? Que você tem vários passos para você chegar a essa definição. E tem várias pessoas que dizem, por exemplo, a primeira fase é um nome, eu digo outro, entendeu? Mas no final das contas, é o mesmo significado, tá certo? Mas tem alguns autores de livro que usam nomes diferentes ou outras coisas, né? Mas no final das contas, todos visam o mesmo objetivo. Então vamos dar uma olhada nessas fases agora, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui adiante. Então, ó, no Pentest nós temos aí, basicamente, essas cinco fases, tá certo? Não necessariamente são cinco, né? Botei até o asterisco na última, para a gente poder bater um papo sobre ela também. Então, o que acontece? Quando você vai iniciar o seu Pentest, que você vai tentar fazer o acesso não autorizado ao seu alvo, A primeira coisa que a gente faz é o footprint, ou, como tá em português aí, é o levantamento de informações. Então, o que que esse cara, o que que essa fase faz para a gente, né? Com ela, a gente pode reconhecer o alvo a fim de juntar as informações que serão, que vão ser utilizadas, que vão ser importantes para a gente, para poder utilizar no Pentest, né? Quanto mais informação a gente conseguir do seu alvo, né? Você vai ter maiores vetores de ataque para poder conseguir alcançar o objetivo, entendeu? Então, assim, várias informações, como buscas em redes sociais, no Google, engenharia social, são muitas das técnicas que a gente vai usar nessa fase aí, entendeu? Porque você precisa saber aonde você vai pisar, para depois você buscar as outras informações. Nessa segunda fase, em rastreamento de portas e serviços, quando você já tiver com as informações que você levantou separadinhas, né, do seu alvo, né, quais são os IPs, sites, enfim, quais são os alvos do, quais são os, o perímetro do alvo que você vai alcançar, a gente vai estar fazendo o rastreamento de portas e serviços. Com isso, a gente vai estar rastreando todas as informações que foram levantadas. Então, a gente vai saber quais são as portas que estão abertas no seu alvo, nos alvos, né? Não sei, no caso, o que seria definido, cada um tem o seu escopo. E quais são os serviços que estão rodando nessas portas, tá certo? Isso aí já é a segunda parte, é uma parte muito importante para que a gente consiga concluir a etapa 4, né? Feito isso, a gente passa para a próxima etapa, que é a análise de vulnerabilidade, ou também a gente pode colocar que é o escaneamento de vulnerabilidade. Por quê? Por exemplo, se na fase 2 a gente consegue saber que tem um cara, que o seu alvo, ele está rodando um serviço de FTP, vamos dizer que seja o Pro-FTPD, né? Na versão, não sei, nem se tem essa versão, se ainda ela existe, mas acho que ela é até bugada. Versão 1.3.1 do Pro-FTPD. Tem até exploit para explorar essa falha, né? Então, o que acontece? Você, na terceira fase, nós vamos estar com o serviço e qual é a porta que ele vai estar funcionando. Vamos pegar a versão dele e com isso a gente vai estar fazendo a análise dessa vulnerabilidade, para descobrir se realmente aquele serviço está vulnerável ou não. se existe um exploit para ele, qual que vai ser o tipo de exploração que você vai fazer naquele instante, entendeu? Pessoal, está todo mundo me ouvindo aí? Está legal o som? Beleza, está certo então. Vamos prosseguir aqui. Então, com isso a gente vai poder descobrir o que nesse serviço tem, né? Se ele está vulnerável, se ele não está. E com isso nós temos ferramentas para poder fazer essa descoberta, né? Para saber se ele está vulnerável ou não. Existem ferramentas, a gente vai usar formas formas manuais para isso, né? E também formas automatizadas. Porque nós temos alguns softwares que nos ajudam perante essa situação, né? Porque, até mesmo porque se você for fazer se você for explorar um alvo que tem que tem muitos muitos IPs, por exemplo, você iria demorar muito tempo para poder conseguir tudo que você precisa, né? Então, então, existem a gente vai usar também muitas ferramentas que vão nos auxiliar para que que essa análise ou o escaneamento das vulnerabilidades se torne se torne mais mais factível. Pois bem. A quarta parte que é a exploração que é a parte mais interessante para a gente que é a a maior parte da mão na massa assim, a mais prazerosa que é o quê? Depois que você tiver levantado as informações do seu alvo feito o rastreamento das portas e do e quais são os serviços que estão rodando nesse 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 alvo. Descoberto se aquele serviço há uma 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 vulnerabilidade ou não aí então a gente vai estar executando os os exploits, né? As as os programas que vão estar explorando essas falhas e com isso a gente vai conseguir o acesso não autorizado. Não necessariamente pode ser por um exploit, tá? a gente pode também dependendo do serviço utilizar um brute force para conseguir para conseguir o acesso entendeu? Depende depende muito do que do que do que a gente vai ter de retorno das fases anteriores tá certo? A fase 5 que é a fase de manter o acesso que é o quê? Quando você consegue logar no Linux lá no Windows lá na máquina que você vai tentar fazer o tipo da invasão o acesso não autorizado ou autorizado depois a gente vai falar sobre isso é se você não tiver fazendo isso legalmente né? Tipo assinando um contrato com uma empresa tudo mais tendo uma janela específica e tal você tá fazendo você tá com você tá fazendo algo ilegal porque você não tá você não tá você não tá você não tá acordando com essa empresa que você tá fazendo esses testes e tem que tomar muito cuidado com isso porque isso é crime né? cada um tem suas formas de de fazer com que não seja rastreado fazendo isso mas a gente aqui tem que deixar claro pra vocês que isso é crime então por isso que eu disse pra vocês no começo que essa quinta parte ela não necessariamente todo mundo a executa porque o profissional que trabalha com o pen test não precisa de fazê-la pode até fazer pra poder mostrar o cliente até onde ele pode conseguir explorando fazendo o pen test explorando o ambiente dele mas não é necessário porque a ideia do cara que tá fazendo o pen test é ele fazer essas quatro etapas e mostrar pro cliente aonde estão os problemas e como resolvê-los tá certo então por isso que eu coloquei a questão de manter o acesso no como interrogar um asterisco aí pra poder explicar pra vocês mas essa parte vai ser uma das partes também que nós vamos ver ao longo do curso né como que a gente vai fazer pra tá mantendo o acesso após ter invadido uma máquina pra você poder ser o que você quiser né porque imagina que você tá entrando numa máquina de uma universidade de uma faculdade sei lá uma MIT da vida né MIT por lá dentro os caras tem uma rede barra 16 tem sei lá mais de 16 mil máquinas lá você não vai conseguir explorar isso tudo escanear fazer todas as outras as outras as etapas em pouco tempo então você vai precisar de estar voltando lá sempre pra poder tá continuando o seu trabalho até onde você chega então por isso que há essa essa questão de manter o acesso tá certo agora eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó só pra quem não conhece aqui ó essas vão ser as ferramentas que nós vamos utilizar basicamente Kali Linux e o VirtualBox o o VirtualBox eu o citei porque ele é uma ferramenta de virtualização gratuita mas quem quiser utilizar outra de sua preferência pode ficar à vontade tá então aqui ó só pra dar uma mostrada pra vocês aqui ó tô com o sistema levantado aqui já na minha máquina aqui ó nós temos uma série de ferramentas aqui ó de segurança né que nós vamos tá utilizando nesse curso tá certo então a gente tem uma porrada de ferramentas aqui e ao longo do curso nós vamos ver provavelmente não vamos conseguir ver todas mas as as ferramentas mais assim as melhores as principais pra você estar fazendo o seu trabalho né o seu pen test você pode ter certeza que nós vamos estar pegando bem a fundo pra pra todos saírem com um um vasto conhecimento o máximo possível que eu posso estar passando pra vocês e aí ó mais uma parte também do da parte do pen test que é essencial que é pra você saber que depois quando você que você tiver com esse curso feito você vai ter capacidade de estar podendo fazer o pen test invadir computadores e outras coisas enfim então com isso quando você for oferecer esse tipo de serviço algum dia você sempre tem que sentar com o seu cliente e conversar com ele sobre o escopo do cenário o que vai ser feito né quais são os alvos que você vai atingir qual vai ser o tipo de pen test que você vai fazer se vai ser black box gray box ou white box né que tem diferenças entre ambiente como eles são executados o preço também é o custo porque um black box é muito mais caro que um white box que um gray box enfim né qual vai ser a duração desse pen test também se o cara vai te dar o case também influencia muito no custo né o cara pode falar assim ah eu quero que você faça em 8 horas então em 8 horas você tem que conseguir o máximo de informação possível né então isso pode ser um pouco difícil então isso pode acabar sendo um pouco mais caro no custo do cliente então todo esse tipo de informação a gente vai ver também né passar a experiência que eu tenho disso pra vocês é a janela de execução né que sempre tem que ter sempre tem que ser agendado com o cliente que horas que você vai que você vai executar o pen test pra ele poder ter noção do que tá acontecendo lá porque você querendo ou não às vezes você pode fazer um DOS e pode tá derrubando algum serviço dele ele tem que ter ciência disso pra poder saber que o ambiente vai tá parado que pode parar entendeu então por isso que isso tem que ser tudo muito bem combinado pra não não ter problemas futuros tá certo e tem também uma parte que é muito importante que não mais é mas muito importante que é a parte de documentação né dos relatórios técnico gerencial porque o cara você geralmente prepara os três tipos porque o relatório técnico vai pro cara da TI lá cada empresa lá que vai tratar diretamente com você que vai te dar acesso vai te dar vai tá interagindo com você sobre o ambiente coisa que gerente e diretor nunca esse tipo de relatório eles não não entendem talvez não é questão de não entender mas eles não querem ver isso eles querem ver aqueles gráficos né o que dá dinheiro né digamos né lá os gráficos de barra dizendo quantas vulnerabilidades tinham quando você tentou fazer o pen test e depois quando você fez a sugestão de melhoria né que você acertou as vulnerabilidades ofereceu a melhoria contínua né de tá fazendo o pen test mensalmente pra tá vendo se o ambiente vai tá vai tá sendo recuperado né sendo sanado os problemas e mostrar esses resultados pra eles que é o que é o que lhes interessa tá certo então assim pessoal isso foi um um overview bem básico do que do que do que esse curso pretende passar pra todos vocês tá certo e ainda não temos uma data exata pra ele mas acredito que agora pelo meado de dezembro a janeiro nós vamos estar é disponibilizando pra começar as matrículas pela o ys.com.br pra gente estar iniciando esse curso aí né foi mais um overview básico pra pra vocês verem quais são o que vem por aí nesse 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 curso posso sim Diego Rodrigo repete sua pergunta por favor que eu não entendi cara não sei não sei informar sobre isso porque porque essa parte é com o Renan né com o Renan e com o Eduardo que eles são os donos da escola que eu sou só o instrutor de vocês então não sei se vai ter mas eu acredito que não tenha entendeu Diego o curso vai ser o curso vai ser em LAM entendeu mas mas você pode simular você pode fazer esse laboratório na sua casa simulando que seja numa numa UAM né você pode rodar uma máquina uma máquina virtual no seu computador e de fora de um ou outro computador passando através de outro linha de internet pra chegar no seu você simular esses testes entendeu você pode você pode fazer isso também mas no nosso caso a gente vai usar a LAN mas pra quem sabe pra quem conhece os conceitos de rede sabe que 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 é a mesma coisa né pessoal você só precisa conseguir chegar até o alvo pra estar fazendo os testes é Rodrigo não o curso é pago tá e essa questão do certificado opa opa tinha caído aí vocês estão me ouvindo de novo não aqui caiu rapidinho mas voltou mas então como eu tava terminando aqui o curso é pago sim e a questão do certificado eu não sei se a escola tá emitindo ou se já vai começar a emitir mas eu acredito que emita sim tá certo é a gente vai simular muito esses ataques com o Windows XP e com o Windows 7 Ricardo o curso é online sim e a duração dele eu não eu não eu não me recordo agora mas eu acho que é 16 a 20 horas eu não lembro se é 16 horas ou 20 horas eu sei que são vão ser 4 semanas de curso e são duas duas vezes por semana terça e quinta né durante 4 semanas então 16 ou 20 horas não me recordo exato aqui entendeu não mas ele tá off mas eu não tô compartilhando mais nada não né posso até abrir aqui mas Rodrigo eu que vou eu que vou eu que vou estar ministrando o curso tá não vocês não estão ouvindo não sim Ricardo teremos bastante prática não mas eu já tenho minha apresentação por isso que eu não tô compartilhando mais o o desktop aqui entendeu pessoal então Harry é a previsão é agora pra meados de dezembro janeiro Rodrigo olha esse curso a gente geralmente começa ele tarde tá certo isso aí vai depender muito do que os alunos pedirem né mas geralmente a gente começa entre 9 a 10 horas da noite esse curso entendeu dependendo se fechar uma turma que o pessoal precisa do horário que seja mais tarde a gente pode começar às 11 depende Bruno eu não sei te dizer Bruno e Emerson eu não sei dizer quanto vai custar o valor entendeu provavelmente lá no site da OYS deve ter esse valor do curso tá certo pessoal boa noite esse webinar está terminando aqui agora só quis vir aqui para poder passar para vocês esse overview básico do que vai ser o curso tá certo então vocês podem estar tirando outras dúvidas com o Renan e com o Eduardo através do e-mail através de telefone lá no site da OYS e aguardo vocês meados de dezembro e janeiro a gente inicia pessoal tem sim tem a tem a de próprio tem sim pessoal boa noite e aguardo vocês obrigado e aí e aí a